Separe o que você consegue poupar no final do mês em caixinhas. Então, primeiro, a caixinha do curto prazo é a que você tem que preencher antes de pensar nas outras. Então, a depender da situação da sua família, enfim, se é mais ou menos confortável, vai depender do tamanho da reserva de emergência que você vai acumular. Então, tem gente que é mais conservadora, por exemplo, e fala em 12 meses. Eu sou menos conservadora, eu deixo 6 meses, eu tenho uma reserva de emergência, afinal, a emergência é emergência para qualquer um, que eu deixo ali num banco de confiança, numa conta separada, para eu não cair na tentação de investir em ações a minha reserva de emergência. E já aconteceu. 6 meses de salário, custo fixo acumulado. De custo fixo. Custo fixo acumulado, ou salário, enfim. Mas, para isso, você precisa conhecer as suas finanças. Então, já volta uma casinha aí. Exatamente. Quanto ganha, quanto gasta. Conhecer quanto ganha, conhecer quanto gasta, saber ali onde você consegue, o que é custo fixo, o que é custo variável, muitas pessoas não sabem. Então, por exemplo, eu prefiro ter um custo fixo, baixo, para eu poder esbanjar no meu custo variável. Dá um exemplo. Dá um exemplo para ajudar a turma. Deixa eu pensar aqui. Eu prefiro manter o meu carro 2018. Vou ficar com ele mesmo. Que tem tudo de imposto, manutenção. Tem um custo fixo mais baixo, certo? Do que eu ter uma BMW, um carro importado, que me gere custos de IPVA, seguro, manutenção. Mais altos, por quê? É um dinheiro a menos que eu tenho para viajar. Que tem uma prioridade maior para mim do que ter uma BMW. Se você quiser andar de BMW, você aluga uma. Eu alugo uma. Hoje é possível, exatamente. Ou eu chamo um Uber Black, sei lá. Dá para você ter uma BMW hoje sem ter a BMW. Usufruir do que a BMW pode te dar. Esse é só um exemplo, mas listar as suas prioridades. O que é imprescindível para você? Para mim, viajar, se eu não viajar, eu enlouqueço. Então, em detrimento disso, eu tenho um carro popular que, para mim, me leva do ponto A ao ponto B muito bem. Então, quais concessões você pode fazer? Luiz ia andar de metrô, né, gente? Já andei muito. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia está difícil. Um monte de matéria que citava o caso de você e seu pai andando. Até março de 2020. Março de 2020, nós andávamos de metrô. Aí veio pandemia. Depois, graças a Deus, na pandemia, a gente deu uma bombada na internet. E aí começou a ficar difícil, até por segurança. Aí também é. Fica mais complicado. Aí também meu pai, 84 anos, né? Aí mobilidade também. Até para o conforto dele. Mostra bastante o pé no chão ali. Mas ele brigou comigo, tá? Hoje a gente tem um carro para ele, um motorista para ele. Brigou comigo. Imagina, você está querendo... Nossa, imagina. Tiraram o meu direito. Tiraram a minha liberdade de andar de metrô. Eu falei, pai, não é isso. Tem que entender. Agora sou uma pessoa visada, né? Poxa, é um risco para todos nós, tal. E hoje ele já anda mais ali no conforto, né? Então, acho que o que eu diria é isso. É se conhecer mesmo quais concessões você vai... O que você vai abrir mão hoje para que você conquiste a médio e longo prazo. Essas concessões precisam ser feitas. E construir reserva de emergência. E aí sim, e preencher nas outras caixinhas ao longo do tempo. Não tenha pressa para isso acontecer. Acho que sente e encare o problema de frente. Tem muita gente que tem a fobia, inclusive, de ver a fatura do cartão de crédito e de encarar o problema de frente, né? De resolver as coisas, né? E ficar empurrando com a barriga e pagando juros. Na hora que você faz esse mapeamento, cortar despesas é uma tarefa essencial, provavelmente. E é difícil, né? Principalmente essas pequenas assinaturas que você vai... Pequenos prazeres ali, né? É, pois é. Pequenos prazeres e coisas assim que a gente esquece mesmo. Que são feitas pra gente esquecer. Por exemplo, eu paguei, sei lá, acho que dois anos de Smart Fit e nem ia... Quem nunca pagou a academia e não apareceu um dia sequer, né? São aquelas resoluções de começo de ano. Não, agora eu vou na academia e eu vou... A gente tá em janeiro, Luiz. É o mês oficial de... Exato. Exatamente. Então, assim, dá uma revisada ali na sua fatura. Vê se sempre tem alguma coisinha ali que dá pra você espremer, que tá sobrando, que você não tá usando aqui. E curso online, que é viciante. Nossa. Você compra um monte de plataforma de curso, você nem lembra a senha. E não usa. Nem me fala. Não lembra a senha, não entra. Exatamente. Streaming, vários. Aí não tem tempo pra assistir séries. Exatamente. Exatamente. É isso. Então, ter esse cuidado também. Fazer essa peneirada. É, fazer essa peneirada. Sempre vai sobrar ali, então. Dá pra... Dá pra... Sempre tem algumas coisas. Poxa, é... Cinquenta, cem reais que você tá deixando de, sei lá, assistir um filme pra, poxa, investir no seu futuro. Vale a pena. E com cem reais, com menos de cem reais, dá pra você começar, né? Então, é sempre importante ter esse cuidado. Boa. Luiz, e tem uma pergunta legal. O perfil chama Mochilão Pelo Mundo. Ah, que legal. Cara do Luiz. Qual a melhor abordagem pra incentivar um jovem de 18 anos a começar a investir? A melhor abordagem? Olha, olha, acho que é mostrando o que ele pode ter de resultado. Foi assim que meu pai fez comigo. Então, ele começou a investir pra mim, não porque era... Nossa, investir é muito bom. Não, porque eu pedia insistentemente uma mesada. E ele falou, beleza, você vai ter uma mesada, mas quem vai te pagar é a outra par, não sou eu. Tá aqui, montei uma carteira pra você. Esta é a última vez que eu estou fazendo um investimento pra você. Agora você se vira com essa mesada de aproximadamente 300 reais por mês. E aí, ele começou a me mostrar que, poxa, se eu reinvestisse parte desse dinheiro, ou todo esse dinheiro, eu poderia colher muito mais lá na frente. Então, acho que incentivar e mostrar pelo resultado que você pode obter, o que você pode conquistar através dessa renda passiva, né? Acho que a melhor forma é resultado. Sem dúvida nenhuma. Vou fazer uma pergunta em cima dessa. Vamos ver se você pode responder. A Alexandre, ele não mandou as perguntas dele? Quando você... Depois eu mando um valeste. Quando você fez o primeiro milhão? Meu primeiro milhão investindo ou trabalhando? Não, investindo. Investindo. 2017 pra 2018. Foi marcante, assim. Aquele dia que você acorda... Nem era home broker na época. Eu imprimi ainda. Imagina, gente, como evoluiu, né? As coisas. Nem tinha esse nome de aplicativo, tá? Não tinha. Nada disso. E foi ontem, né? Foi ontem, exatamente. 2017. Cheguei e tal. Imprimi minha carteira. Quando eu vi lá, pá, um milhão. Falei... Mas, de novo, né? Você não deve se iludir por isso. Porque varia muito. E aí, você já tinha quanto tempo investindo? Já desde... 2017, já tinha nove anos investindo. Aí. Longo prazo, gente. Longo prazo. Exatamente. É o que a gente falou de ser constante. Ser constante, exatamente. Exatamente. E, obviamente, que o aporte tem que sair de algum lugar. Então, quanto mais você evolui no quesito trabalho, e quanto mais receita, quanto menos gasto, quanto mais sobra no final do mês, maior vai ser o seu potencial de aporte. Então, obviamente, nada vem de graça. Então, tudo também depende da sua evolução, que você trabalha pra evoluir, né? Profissionalmente. Então, também não negligenciar essa parte, né? Quanto melhor você vai no trabalho, se você tem um poder de poupança maior, maiores vão ser os seus aportes, né? Então, a bola de neve pra mim começou a crescer mesmo de 2012 em diante, quando eu já comecei a estagiar. Então, além daqueles 300 reais que eu já recebia, que já eram mais de 300 reais na época, eu investia a parte do meu salário como estagiária também na bolsa. Depois fui evoluindo profissionalmente, abriu a AGF, enfim. E aí a carteira foi tomando um corpo aí, conforme a vida profissional foi evoluindo também, né? Bom, você falou de ganhar o primeiro milhão. E quanto você gastou o seu primeiro milhão? Nunca gastei um milhão. De uma vez. De uma vez, pelo menos, não. De uma vez, nunca gastei um milhão. Pelo menos de uma vez, não. Talvez, deixa eu pensar. Bom, eu tenho 100 mil ações da BB Seguridade. É mais de um milhão, mas também não gastei de uma vez. Acho que foi o maior boleto que eu já tive foi o de BB Seguridade, que hoje é uma das maiores posições na minha carteira. Então, nunca tive um gasto, acho que de... Nunca comprei um imóvel, por exemplo. Eu opto por alugar. Na minha situação pessoal, eu acho que é a melhor coisa. Eu não tenho filhos. Então, gosto dessa flexibilidade de poder morar onde eu quiser. Hoje tem a facilidade até das plataformas. Trabalhar onde quiser. Exato. Então, eu alugo um AP em Pinheiros, que é pertíssimo do escritório. Em 10 minutos eu estou aqui ou de metrô, ou de Uber, ou de táxi, ou com o meu carro. Então, eu gosto de ter essa flexibilidade, essa independência. Eu gosto também de estar com os meus pais. Então, eu me divido parte do tempo no meu AP, parte do tempo no apartamento dos meus pais. Principalmente de quinta-feira em diante, né? Final de semana, enfim. Então, eu optei, de novo, né? Por ter uma vida de custos fixos mais baixos. Para eu poder ostentar nas minhas viagens. Para ir para os lençóis maranhenses. Para os lençóis, para onde você quiser. É, acho que liberdade financeira é sobre isso. É sobre você poder dizer sim ou não para o que você quer. Não é só sobre acumular e o desejo capitalista de satisfazer, sabe? O consumismo. Não. É sobre você ter a liberdade de poder comprar alguma coisa e falar. Não. Não é a minha prioridade. Isso é libertador. Luiz, e como você se vê em cinco anos? Pergunta do Raina Cimento. Ai, caramba, gente. Essas perguntas, né, senhor? Nossa, essas perguntas assim, onde você se vê em cinco anos? A próxima é qual animal você se vê em cinco anos? Você seria... Nossa, gente, muito difícil, assim. Porque se você me perguntasse há cinco anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria onde eu estou hoje. Então, é o que eu desejo, né? Para que daqui a cinco anos, todo brasileiro conheça o Bárcio. A história do meu pai. E aí